Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Salar de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor os podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Capítulo 5 da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade, artigo 599. A ação de Dissolução Parcial de Sociedade pode ter por objeto, inciso 1, a resolução da sociedade empresária contratual ou simples em relação ao sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso. E, inciso 2, a apuração dos haveres, sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso. Ou, inciso 3, somente a resolução ou apuração de haveres. Parágrafo 1º, a petição inicial será necessariamente instruída com o contrato social consolidado. Parágrafo 2º, a ação de dissolução parcial da sociedade pode ter também, por objeto, a sociedade anônima de capital fechado, quando demonstrado por acionista ou acionistas que apresentem 5% ou mais do capital social, que não pode preencher o seu fim. Artigo 600, a ação pode ser proposta. Inciso 1, pelo espólio do sócio falecido, quando a totalidade dos sucessores não ingressar na sociedade. Inciso 2, pelos sucessores, após concluída a partilha do sócio falecido. Inciso 3, pela sociedade, se os sócios sobreviventes não admitirem o ingresso do espólio ou dos sucessores do falecido na sociedade, quando esse direito decorrer do contrato social. Inciso 4, pelo sócio que exerceu o direito de retirada ou recesso, se não tivesse sido providenciada pelos demais sócios, a alteração contratual consensual, formalizando o desligamento, depois de transcorridos 10 dias do exercício do direito. Inciso 5, pela sociedade, nos casos em que a lei não autoriza a exclusão ex-judicial. Ou, inciso 6, pelo sócio excluído. Paráfro único, o cônjuge ou companheiro do sócio, cujo casamento, união estável ou convivência terminou, poderá requerer a apuração de seus haveres na sociedade, que serão pagos à conta da cota social titulada por este sócio. Artigo 601 Os sócios e a sociedade serão citados para, no prazo de 15 dias, concordar com o pedido ou apresentar a contestação. Paráfro único A sociedade não será citada se todos os seus sócios o forem, mas ficará sujeita aos efeitos da decisão e à coisa julgada. Artigo 602 Artigo 603 Paráfro único, havendo manifestação expressa e unânime pela concordância de solução, o juiz a decretará, passando-se imediatamente à fase de liquidação. Paráfro único Paráfro único Na hipótese prevista no caput, não haverá condenação em honorários advocatícios de nenhuma das partes e as custas serão rateadas, segundo a participação das partes, no capital social. Paráfro segundo Havendo contestação, observar-se-á o procedimento comum, mas a liquidação da sentença seguirá o disposto neste capítulo. Artigo 604 Para apuração dos haveres, o juiz, inciso 1, fixará a data da resolução da sociedade. Inciso 2 Definirá o critério de apuração dos haveres à vista do disposto no contato social. E, inciso 3, nomeará o perito. Paráfro primeiro O juiz determinará à sociedade ou aos sócios que nela permanecerem, que depositem em juízo a parte incontroversa dos haveres devidos. Paráfro segundo O depósito poderá ser, desde logo, levantado pelo ex-sócio, pelo espólio ou pelos sucessores. Paráfro terceiro Se o contrato social estabelecer o pagamento dos haveres, será observado que nele se dispôs no depósito judicial da parte incontroversa. Artigo 605 A data da resolução da sociedade será No inciso 1 No caso de falecimento do sócio, a do óbito. Inciso 2 Na retirada imotivada, no 60º dia seguinte ao do recebimento pela sociedade, da notificação do sócio retirante. Inciso 3 No recesso, o dia do recebimento pela sociedade, da notificação do sócio dissidente. Inciso 4 Na retirada por justa causa da sociedade por prazo determinado, e na exclusão judicial de sócio, a do trânsito em julgado, a decisão que dissolver a sociedade. E, inciso 5 Na exclusão eixo judicial, a data da assembleia ou da reunião de sócios que a tiver deliberado. Artigo 606 Em caso de omissão do contrato social, o juiz definirá, como critério de apuração de haveres, o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma. Parágrafo único Em todos os casos em que seja necessária a realização da perícia, a nomeação do perito recairá preferencialmente para o especialista em avaliação de sociedades. Artigo 607 A data da resolução e o critério de apuração de haveres podem ser revistos pelo juiz, a pedido da parte, a qualquer tempo, antes do início da perícia. Artigo 608 Até a data da resolução, integra um valor devido ao ex-sócio, ao espólio ou aos sucessores, a participação dos lucros ou juros sobre o capital próprio declarados pela sociedade e, se for o caso, a remuneração como administrador. Parágrafo único Após a data da resolução, o ex-sócio, o espólio ou os sucessores terão direito apenas à correção monetária dos valores apurados e os juros contratuais ou legais. Artigo 609 Uma vez apurados, os haveres do sócio retirante serão pagos conforme disciplinar o contrato social e, no silêncio deste, os termos do pavo segundo do artigo 1031 do Código Civil. Música Música